Eu aprendo tudo dessas coisas com vocês. Uma vez por ano eu pego tudo de informação. Muita gente... Inclusive, quando a gente estava pegando o carro para vir para cá, um telespectador do canal viu a gente do outro lado da rua e gritou, desenho do Davi! Um abraço se ele estiver vendo a live. Não sei se ele está vendo. Cara, está rolando... O Davi sempre inventa... Mano, inventa alguma coisa, está ligado? Detalhe, o cara ganhou o Big Brother em abril. Em abril. E até hoje ele é assunto, né? Tipo, pô, a gente está em... Novembro. Quase novembro, né? Teoricamente o Big Brother acaba... Você não liga mais para aquelas pessoas, né? Tipo, acabou, acabou, né? Tem uns poucos que conseguem converter. Exato. Mas não foi o caso dele. Ele não fez nada de... Cara, é que assim, ele fez. Mas tudo que ele fez... Foi ruim. É sempre uma parada assim. Tipo assim, cara, é inacreditável que um cara que ganhou 3 milhões de reais num programa, ele está fazendo isso. Tipo o quê? Tipo assim, porra, ele... Por exemplo, o cara que ganha o Big Brother, ele tem um contrato com a Globo. Tipo assim, a Globo chega e fala, mano, tenho um contrato contigo e beleza, né? Aí o cara simplesmente chegou para uma... Ele deu uma entrevista, acho que para o SBT da Bahia, falando que ele ia ter um programa na Rede Globo. A Rede Globo falou assim, cara, não tem programa nenhum, Dudazinho. Tipo assim, velho, isso aí é maluquice, não existe isso. Aí ele fechou um contrato com uma casa de apostas. Lembro. Eu não lembro qual que era. E ele fez uma propaganda velada de outra casa de apostas que não era que ele trabalhava. Então, ele fez mesmo? Ele fez. Você viu os vídeos? Os vídeos... Dele e do Piscirico? Eu estava tentando lembrar sério, o Piscirico. Então... O Márcio Vitor. Eu não... Eu dou um benefício da dúvida para ele aí. Porque eu lembro desse vídeo dele. Porque é um vídeo que ele está, tipo, em casa, assim... E ele, normalmente, tem um contrato com uma bete. Sim. Que é esse lance do contrato com a Globo. A Globo intervém em todos os contratos que você faz com o Bestar enquanto você está ali depois do Big Brother. Então, ele já tinha esse negócio com a sua bete. E aí ele faz uns stories falando... E aí, Piscirico, qual que é a boa do Domingão? Eu acho que ele fala, talvez... Eu acho que era Bahia e Vitória, né? Ele fala qual que é a boa do Bavi e tal. Foi só isso que ele fez. Foi só isso. Perguntar qual era a boa do Bavi. Eu não acho que isso legalmente coloca ele, tipo, como alguém quebrando o contrato. E aí, o Piscirico já vai, assume a parada fazendo, tipo... O Piscirico que era dessa bete. Que é a bete que virou do Davi depois, que acabou o contrato. E essa bete já saiu do Brasil. E aí ele fala, boa, não sei o que. Ele vai mandando, não sei o que, eu vou fazer minha fézinha aqui, porque o Bahia... E aí eu fiquei, juro, eu fiquei vários e vários dias pensando. Falei, cara, ele fez isso velado, sendo que ele já tem um contrato, ele não tem necessidade. Ou realmente, tipo, ele lançou só... Enganaram ele. É, eu não acho que o Piscirico enganou. Eu acho que o Piscirico recebeu o marcado e falou, pô, a boa, a boa é a gente fazer uma aposta aí e curtir. É a mesma história, foi a história separada. Não é? O Piscirico faz nos stories dele. Isso. Então eu tenho minhas dúvidas se o Davi teve responsabilidade nessa história. É que, na verdade, o Piscirico, eu acho que ele fez uns stories perguntando pro Davi, aí o Davi respondeu e devolveu pra ele. Aham. Aí eu... Você acha que foi armado? Ah, normalmente é... Não é que é armado essa palavra, mas tipo assim, isso é um conteúdo de rede social. Mas não é burrice? Se foi o caso? Porque ele já tinha um contrato com uma bete. Mas aí é que tá... Um contrato que passava pela Globo, então era, teoricamente, uma bete que você pode confiar. Então, assim, teoricamente, toda a história que envolve o Davi existe um certo grau de burrice envolvido, entendeu? Ok, ok, ok. Aí é que tá, tá ligado? Porque, tipo, isso aí claramente é um stories combinado. Tipo assim, e aí, Ronald, qual é a boa? Você fala, ah, meu, porra, não sei o quê. Uma marca contrata a gente. Foi isso que aconteceu. Uma marca contratou os dois e falou, porra, mas ele falou assim, vou receber por fora. Eu não acho que o Márcio Vitor, o Psirico, fudeu ele. Eu acho que o Márcio Vitor, tipo, só respondeu e aproveitou e ele tem que fazer o plugue dele. Isso aí é coisa combinada de marca. Contrataram os dois. Mas, cara, mas você já tem um contrato com uma bete. Como você fecha com outra bete? O cara queria ganhar mais dinheiro, porra. Mas você perdeu. Não, mas aí... Ele não sabia que isso ia acontecer na segunda-feira? Ele nem tinha advogado, porra. Algumas pessoas são insanas, Ronaldinho. Elas são insanas. Você não falou que o Gugu era viciado na adrenalina de apresentar o programa? É isso que a gente chama no Davi, que ele é viciado na adrenalina. Vamos supor que não existe essa história da bete, velho. Dois dias depois que acabou o Big Brother, ele terminou o casamento dele. Tipo assim, é muito louco isso. A mulher que ele chamava de esposa dentro do programa e tal. Ele chegou em rediracional e falou assim, essa mulher não é minha esposa. A gente tá se conhecendo. Não, e aí depois disso, ele teve um affair de uma mina que ele deixou ela esperando no aeroporto de Manaus, né? Ah, ele meteu um termômetro fake. Não, um termômetro fake. Sim. Cara, então... Ele seguiu o Davi na internet. Não, e aí essa mina... Não, é sério, é maluquíssimo. Não, e aí essa mina, que era o affair dele, ela alegou que ele não fazia nada o dia inteiro em casa. Ele ficava o dia inteiro sentado no sofá pensando em merda pra fazer. Pra fazer na internet. Ela falou isso. Essa era a vida dele. Ele ficava sentado em casa o dia inteiro pensando em merda pra fazer. Tipo assim, a mina tava no aeroporto. Tipo, vou encontrar você, meu amor. E ele falou, não, não vem não que eu tô doente. E aí ele postou nos stories dele um termômetro com febre que ele achou no Google. E que o pessoal, tipo, achou muito rápido. Termômetro e febre. Era o primeiro resultado, tá ligado? Pro cara mentir pra mina dele, ele falou, vou mentir pra todo mundo. Porque é mais fácil, que é uma mentira só, tá ligado? Cobre tudo. Não, e detalhe, ele ficou doente porque ele, em um dia, resolveu fechar o braço dele de tatuagem. Em um dia. Tipo assim, o cara falou, mano, foda-se. Ah, então ele tava doente de verdade. Não, tipo assim, ele passou mal. Porque assim, cara, você fechar um braço um dia... Eu entendi pelo contexto que é pesado isso. Não, tipo assim, pô, o cara ficou mal. Só que ele falou assim, ô, não vem pra minha casa não. Ela é o filho da puta, eu tô aqui no aeroporto agora. E ele meteu no Instagram. Aí ele meteu no Instagram, tipo, eu tô doente. Aí ele postou a foto do termômetro. Só que se você jogar no Google, termômetro... Era a primeira foto. Era a primeira foto. Tipo, ele nem se deu o trabalho de entrar na terceira tela, tá ligado? Tipo, porra, e aí o cara fez isso. E aí, qual que era a notícia lá, mano? Porra, que a mãe dele lançou um absurdo lá. Falou que ele era alérgico a leite. Envolvendo a... Não, mas essas paradas de Google, dele procurar o termômetro... Depois teve os posts do Instagram que ele fazia, que ele colocava como legenda frases do site opensador.com.br. Ele entra no site O Pensador e ele pega todas as frases lá. Tipo assim, ele postou uma foto dele jogando futebol, assim. Aí a legenda da foto era... Futebol é a paixão de um povo. Para demonstrar a força desse esporte, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Se você digitasse no Google, frase futebol, acho que era a primeira coisa que ia fazer. Era a primeira frase. Aí a galera começou a catar essas coisas. Essa daí eu sempre passei um pano. Eu falei, ah, cara... Não, mas é legal. Não, é legal. Não, não, é legal porque assim, tipo assim, o cara acabou de ganhar o Big Brother. Ele ganhou 3 milhões. Você acha que ele torrou a grana já? Porque o pessoal fica falando que ele torrou a grana, mas eu... Cara, assim, ele comprou um monte de casa lá na Bahia, né? Para alugar. É um investimento? Investimento. É um investimento. Só que ele deu uma entrevista para a Record, para a Raquel Sherazade, falando que ele triplicou o patrimônio dele. Ou seja, 9 milhas é o que ele teria no bolso. Tipo, 10 milhão. 10 milhão ele tem no bolso. Ele falou que ele triplicou o patrimônio dele. Ou sou eu, então. Sendo que uns dias antes, inclusive da ex-namorada dele, que ele deixou no aeroporto, vazou uma conversa de zap, que ele tinha pedido para ela pagar tal coisa porque ele não queria que a Receita Federal fosse atrás dele. Cara, é sério, o Davi é o maior fenômeno da história do Brasil. Ele é tipo um personagem. E hoje, essa bete saiu a que ele estava agora? Eu vi que nessa regulamentação aí saiu um monte de bete. Saiu. O que ele está fazendo agora, Davi? Ele está fazendo uma propaganda para uma bete que foi regularizada agora. Ah, então, pô, alguma eu ainda confia nele. Alguma. Mas ele falou que ia sair o podcast do Calabreso também, né? Também, o podcast. Ele fez uma imagem, assim, num estúdio, um estúdio que nem esse, né? Com microfones de podcast e tal, assim. Isso tem uns três meses, assim, né? Ele falou, vai sair o podcast do Calabreso. Até agora não vimos nada sobre ele. É, está na hora. Tem um limite aí de tempo. Isso porque a gente nem lembrou também do desempenho dele no Rio Grande do Sul, né? Ah, é. Pô, que ali ele deu show. Rio Grande do Sul. Ele fez várias doações. Não, conta, por favor. Não, não. É que, assim, é muito absurdo. Davi, realmente, é um assunto que... Tipo, assim, ele falou assim, galera. O Big Bang tinha acabado de acabar, sei lá. Ele falou assim, galera, eu vou para o Rio Grande do Sul ajudar a galera. E ele pediu um pix para ele poder viajar, porque ele não tinha dinheiro. Ele não tinha recebido dinheiro da Globo. E aí a galera fez um monte de pix para ele. Tipo assim, mano, sei lá, mais de 100 mil reais. Assim, e o cara foi para o Rio Grande do Sul e aí ele não deu... Qual que é a palavra? Ele não fez nenhuma prestação de conta. Tipo assim, ele foi para lá. Aí ele postou uma foto que ele comprou, tipo, um caminhão de água com várias garrafas. E foi isso, assim. Foda que, assim, eu juro que eu entendo a alegria de ajudar alguém. Eu entendo. E ele fazia live, sorrindo. É, vocês vão. Todo mundo, assim, triste, sabe? Trabalhadores cansados, pessoas, tipo... Tragédia, tragédia. Recente, tipo, resgatadas. E aí ele estava assim... E ele fazendo live, assim, galera, eu estou aqui. E eu juro, eu sempre fico tentando dar um benefício da dúvida para o Davi. Eu acho que eu sou dessa turma que realmente torcia para ele. E falava, não, eu não torço para o Davi, tá ligado? Mas eu torcia. É, eu sempre dava essa desculpa, que eu não torço para o Davi. Eu torcia pelo caos que ele gerava nas celebridades. Eu falava, era isso. E quando elas saíram todas, eu falei, eu nem preciso mais de ver o programa, porque ele já fez a parada dele. Mas eu acho que eu dou muito benefício de dúvida para ele. E eu pensei, cara, ajudar é um negócio tão bom... É bom. Que ele está todo feliz. Falei, ele só precisa de alguém que dê um toque nele para quando tiver todo mundo deprimido e cansado, no fundo, lá no Rio Grande do Sul. E ele diz, é isso aí, galera. E aí teve uma hora que todo mundo começou a reclamar. E aí ele postou uma foto, tipo, sem risadinha, assim. Ele escreveu assim, ficou assim, sem risadinha. E ele assim, ó. Não, ele é demais. Vocês reclamaram. É, já que vocês reclamaram que eu estou sorrindo. Cara, esse cara, ele é o maior xarope do Brasil. Eu estou tentando ver aqui se é uma parada nova dele. Olha, fez aniversário esses dias. Em agosto, fez 2022. Ele é garotão mesmo, né? Ele é garoto. É, por um tempo eu ia perguntar para você se você achava que ele era seu pai também, porque você estava defendendo várias vezes. Mas eu acho que não é matematicamente possível. Não, não, não. E ainda por cima, além do irmão dele... Além do irmão, não, perdão. Além dele, tem a irmã dele. Que é outra xarope também. Está na fazenda, né? Ela saiu da fazenda. Já saiu? Ela foi desclassificada da fazenda. Ela saiu por motivos de saúde, velho. Ah, tá. Ela passou mal. Ela teve quase um infarto no meio do programa. Mas ela está bem? Está bem. Ela ficou uns dias internada, assim, né? Aí foi passear no shopping, né? Parece. Aí passou mal no shopping, né? Porque, pô, você tem que ficar de repouso, né? Logo que você saiu de uma internação, tá ligado? Aí teve um problema de coração, assim, né? Aí foi para o shopping. Pô, a família da via. Não, é sério. E aí tem a mãe deles, que também é outra xarope. E aí a mãe deles deu uma entrevista para um podcast que ela pediu a Deus para Deus dar um jeito na ex-mulher do Davi. Tipo, ela falou assim, mano... Dar um jeito? É, tipo assim, o cara é uma praga bíblica, tá ligado? Para cima da... Cara, ela acha que Deus é da marca italiana, tá ligado? Ela acha que é assim, cara. E a mãe dele... Pede para ele consertar algo e ele conserta? A mãe dele, tipo assim, cara, é sério. A família Brito, no caso, né? Aham. É só... Mas a galera falar... A mãe dele é bem tóxica, né? 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 O Davi me enganou no Big Brother e tal. A galera que torcia para ele, né? Só que assim, desde o Big Brother, a gente já vê que o cara só soltava a mitada no Big Brother, assim, né? Pô, eu vi as corridas do Ayrton Senna no sábado, né? Não, tipo assim, o cara chegou e falou que não sabia quem era a Débora Ceto. E o Davi nasceu em 2002, assim, né? É, não, cara, era muita mentira. Não, era muita mentira. Ele falou que ia assistir as corridas de madrugada do Senna, na televisão. No sábado, né? No sábado, de madrugada. Aí ele falou que ele não sabia quem era a Débora Seco. A Débora Seco entrou e ele falou, cara, quem é a Débora Seco? Ele falou que ele não tinha televisão em casa. E como que ele via o Ayrton Senna? Ele falou que ele não tinha televisão em casa. Aí ele falou que ele não sabia quem era o Tony Ramos também, não era? Ou ele confundiu o Ayrton Senna com o Tony Ramos, não tinha isso também? É, mano, tipo assim, um papo nada a ver. Mano, aí a galera... Ele via as corridas do Tony Ramos de madrugada. Aí a mãe dele simplesmente falou que ele teve três infartos seguidos. Ah, é, teve essas duas infartos. Porque ele passava fome. E tipo assim, aí esse bagulho da televisão. Entraram no Facebook dele e acharam uma foto dele criança com uma televisão atrás. Tipo, a galera foi atrás. O cara era muito carrozeiro. Mano, e o cara falava assim, a maior sequência de absurdos dentro do programa. E a galera comprou, mano. Tipo assim, ah, não, me enganou, porra. Não, não entra nessa de enganou. Não, não tem essa, porra. Não, eu sabia o tempo inteiro. Eu falei, cara, esse cara... Esse cara é caô, porra. Esse cara é doidão. Esse cara é caô. Mas pra mim, a graça que tinha era ver o Rodriguinho tipo puto da vida. Era ver tipo o Rodriguinho revoltado. Era ver o cara, todo mundo ali. Era muito foda, porque o Rodriguinho é o seguinte, o Rodriguinho já foi um cara muito famoso. Sim. E tipo assim, o cara entrou com uma banca lá no programa e todo mundo tinha medo. Ah, o Rodriguinho. Sim. O único cara que cagava pra ele era o Davi. Sim. Ele falou assim, quem é você? Eu nem te conheço, tá ligado? É, eles não foram tirando. Ele falou, no primeiro dia ele falou, pô, não sei quem é você. Eu não sei quem é você. E assim, o que é algo completamente factível pra um cara de 22 anos. 22 anos. Aí o Rodriguinho ficou maluco. Tipo, como assim o cara... É, o Rodriguinho, assim, tipo... Ele falou, eu sou muito maior que a Ayrton Senna. O Rodriguinho entrou no Big Brother pra fazer a reabilitação de imagem dele. Igual todo mundo faz nesse tipo de programa. Ah, pra voltar a ser famoso. É, tá ligado? E consertar algumas outras coisas não muito positivas que saíram na imprensa. Dito isso, no primeiro dia o Davi corta a brisa dele. Comeu a mente dele, meu. Você não é essa estrela. Tá ligado? E aí, dali pra frente, o cara criou uma obsessão... Obrigado, Billy. ...ante Davi. E eu lembro, cara, tinha um dia que ele tava putaço, assim. Tava ele deitado assim. Ele diz, esses caras aqui são fodas, tá ligado? Os caras querem me... Os caras ficam me chamando pra limpar banheiro. Como assim? Tipo, você tá no programa, você tem que limpar banheiro. Você tem que limpar o banheiro, pô. Tipo, eu duvido. Duvido muito eles chamarem o Tiaguinho pra limpar banheiro. Sim, eu também duvido. Ele não tá no programa. O Tiaguinho jamais vem do Big Brother. É lógico que ele não vai ser chamado, tá ligado? Ele não precisa. Se ele estiver numa situação que ele vai estar no Big Brother, acredite, vão chamar ele pra limpar. Inclusive, o Tiaguinho foi pro Big Brother... Cantar. Na minha edição, ele foi lá pra cantar. Olha a diferença, tá ligado? Olha a diferença, tá ligado? Você já foi mais humilde. Não, mas aí o Davi comeu a mente de todo mundo no programa, pô. Era bom demais. O bagulho do Calabreso. Era bom demais. Calabreso. A galera falou que tava assim, como assim, eu sou gay e você tava falando Calabreso. Tipo, tinha um cara lá que era gay. Não, é, criaram uma história. Criaram uma história. Criaram gordofobia. Ele falava, não, isso aí é coisa regional que a gente tem. Tipo, era o maior hit da internet, tá ligado? Tipo, você acha que é um canal que só pega na barria de YouTube, tá ligado? Tipo assim, pô. Esse do Calabreso gíria regional, eu falei, pô, rapaz, fala que é uma gíria de internet. Fala uma zoeira de internet, os caras falam isso, tá ligado? Mas ele, não, isso aí é gíria regional. Não é, velho, não é. É de um outro brother o conteúdo que você tá puxando. Pô, nem o Tornado, velho. Tô nem o Tornado, tô nem o Tornado. Precisamos do podcast do Calabreso. É a única coisa que eu queria. Eu assistiria facilmente. Eu baixei, eu dei uma corrida aqui no... Olha, mas vocês acham que ele se encaixaria na mídia? No SBT. É, tipo, qual o tipo de programa? Eu gostaria de ver ele não fofocalizando, assim. Ele comentando. Comentando? Ele, a Cariúcha e o Léo Dias. Acho que todo mundo odeia ele demais pra isso, velho. Ele não caiu nas graças do público depois que ele saiu do Big Brother, né? Não, não, não. Ele só foi perdendo, gente. Eu acho que ele perdeu, acho que um milhão e meio dos seguidores, né? Caralho.